Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Apóstolo Ela é o que para ti? É minha esposa O que disseram no hospital? Este é o exame Sim, apóstolo Este é o exame Sim, sim Essa junta médica Esse assunto aqui E dói Sim, apóstolo Sente o cancro no testículo e dói Estou a ver coisas tipo parafusos aqui O que são? O que são essas coisas? É fixação Fizeram fixação aqui na coluna O que aconteceu para fazer isso na coluna? Acidente de trabalho Eu sou agente das forças Policiais Foi no chungo Por lá em 2013 E tem esses parafusos dentro do seu corpo Sim, apóstolo E tem esse cancro no seu testículo Sim, apóstolo Mulher, para por aqui Jesus Te corre Amém Cancro Desaparece Em nome de Jesus Livre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Oh glória a Deus Só por tomar banho Tocar Doía Pai E agora? Agora já não doi Mexe Diga obrigado 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 Jesus Jesus Cristo é o mesmo Ontem Hoje Eternamente Inclusive Inclusive aqueles parafusos Não viverá mais com eles Que assim seja Está restaurado Tudo é cerca de ti Está livre Está curado Vai fazer novos exames Está livre Que assim seja Obrigado E promoção é dada A ti agora mesmo Eu recebo Pai Levante Levante A partir de hoje O irmão Veio pronto Para receber Amém Obrigado Senhor Por isso Não só saúde Recebeu Mas também Prosperidade Inquestionável A partir de hoje Vai começar a pegar Cosas que nunca pegou Antes O Senhor Deus Será contigo Para onde quer Que fores Obrigado Senhor Obrigado Senhor Shalom Igreja Shalom Pai Shalom Mãe Eu chamo-me Paulino Naftalinha Bomba Venho do Bairro Ferroviário Vim aqui Com fortes dores Na região Da coluna E também Tinha sido diagnosticado O cancro Do testículo esquerdo E drocele No cancro direito Fui curado Pelo bom Deus O Deus do apóstolo Leonardo Cotano Obrigado Senhor Obrigado Jesus A mulher que está Ao lado de mim É minha esposa Muito obrigado Senhor Por restaurar o nosso lar Muito obrigado Pai Obrigado Senhor Jesus Obrigado Porque a minha vida Não é mais Como eu vim Aqui Sai daqui Restaurado Curado Abençoado E promovido Obrigado Senhor Jesus Obrigado Louvado seja o Deus Do apóstolo Leonardo Cotano Amém Shalom Amado Chamo-me Elia Lídia Mabote Eu sou esposo Do Senhor Paulino Ele veio aqui Reclamava De certas dores Então ele dizia Que sentia dor Nos distingos Mas a partir Do A partir deste momento Que recebemos A bênção Do apóstolo Leonardo Cotano Estamos salvos Saímos daqui Senhor Frutuoso A nossa vida Já não será a mesma Obrigado Pai Obrigado Mãe Obrigado Deus Que existe aqui Nessa igreja Se não fosse Deus Que está aqui Nessa igreja Não saberíamos Onde estaríamos Neste momento Mas estamos aqui E testemunhar É porque já estamos salvos Obrigado Deus Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Pai